O passado deu aos compradores de imóveis o direito de mudar o banco de financiador sem precisar cancelar o contrato. Uma forma de buscar a instituição que cobrava os menores. Mas na vida real, não é fácil não. Trocar de banco é possível, mesmo quando o cliente já assinou o contrato de financiamento da casa própria. Por exemplo, se ele fez empréstimo... Para essa economista do Instituto de Betê dos Consumidores, os bancos podem sim transferir o contrato mesmo... Esperando para facilitar a vida do consumidor no momento de fazer a portabilidade. O consumidor não deve existir, deve ter existido. Eu vou ser a primeira a bater no banco, todos me conhecem e já estão cansados de me ver em volta dessa portabilidade. Eu vou correr atrás do meu direito. Olha, o Banco Central declarou que está trabalhando na regulamentação da lei que assimora a portabilidade do crédito imobiliário. E que uma outra lei que aguarda a função presencial deverá estimular a concorrência entre os bancos. A Associação Brasileira das Unidades de Crédito Imobiliário e Poupança afirmou que o sistema ficará mais ágil quando as normas forem regulamentadas. No Rio Grande do Sul, dois secretários do meio ambiente, o estadual e o de Porto Alegre, foram presos hoje numa operação da Polícia Federal. Também foram detidas outras 15 pessoas no estado e uma em Santa Catarina. Esse grupo é suspeito de fraudes em licenças ambientais. 150 policiais participaram da operação. Em Porto Alegre, os agentes recolheram material nas secretarias do meio ambiente estadual e municipal e também em outros órgãos públicos. Nas casos dos suspeitos, os investigadores apreenderam armas de mais de meio milhão de reais. Entre os presos estão o secretário estadual do meio ambiente, Carlos Niderberg, do PCdoB, que foi exonerado no meio da tarde. O secretário do meio ambiente de Porto Alegre, Luiz Fernando Záquia, do PMDB, também afastado do cargo. E o ex-secretário estadual do meio ambiente, Bertran Osado, que era do PPS e agora integra o MD. Segundo as investigações, o grupo é suspeito de conceder e agilizar licenças ambientais para projetos de construção civil e exploração mineral mediante o pagamento de propinas. Até mesmo em situação, já sabia que havia dano ao meio ambiente e mesmo assim liberava os empreendimentos. Além dos crimes ambientais, os policiais identificaram também lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e corrupção. Quando o empresário precisava de uma concessão, uma licença ambiental, ele procurava um despachante ambiental, na verdade um consultor ambiental, que fazia essa ponte para o público corrupto. A Polícia Federal montou uma força-tarefa para analisar os danos ambientais causados pela ação desse grupo. Dez peritos criminais de várias regiões do país estão chegando a um estado entre hoje e amanhã. São especialistas na área ambiental que, além de perícias, vão verificar os documentos apreendidos. Um dos casos investigados foi mostrado no Jornal Nacional em janeiro. A extração irregular de toneladas de areia do Rio Japoni para a construção civil. Segundo a Polícia Federal, esse tipo de ação provocou o desaparecimento de mais de 60 praias nas últimas décadas. Os advogados de Carlos Nínguez Perdi e de Luiz Fernando Záquia declararam que os clientes desconhecem qualquer irregularidade na atuação deles nas secretarias. O representante do ex-secretário, Ter Fran Rosado, não quis manifestar antes de analisar os documentos. Daqui a pouco o primeiro-ministro Cílio escapa de um atentado. Nelson Mandela reaparece em público na África do Sul. O Tribunal Constitucional da Bolívia declarou legal a candidatura do presidente Amo Morales a um terceiro mandato no ano que vem. A oposição acusou o tribunal de favorecer o presidente e reafirmou que é proibido acumular três mandatos seguidos no país. Aí o tribunal, por sua vez, alega que a nova Constituição Boliviana, em vigor desde 2009, refundou o Estado Boliviano. E que, com isso, o primeiro mandato de Morales não era levado em consideração. O primeiro-ministro da Cílio escapou de um atentado num bairro mais protegido de Damasco. Seis pessoas morreram. O atentado de hoje mostra como as bombas dos rebeldes chegam cada vez mais perto do presidente Bachar Al-Assad. O bairro onde aconteceu o ataque é um dos mais ricos de Damasco, onde vivem funcionários no alto escalão do governo. E onde, há menos de duas semanas, um funcionário foi morto a tiros em um restaurante. Só que, enquanto a Síria serve, o mundo apenas assiste. Se divide sobre o que fazer para acabar com essa guerra. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, acudou os países do Ocidente de usar o suposto ataque com armas químicas, como pretexto para derrubar o governo de Assad. Grã-Bretanha e Estados Unidos dizem que existem fortes indícios de uso do gás tarim pelo governo dos filhos. E o presidente Barack Obama voltou a mostrar preocupação com as armas químicas hoje, numa conversa telefônica com o presidente russo Vasily Putin, um aliado de Bachar Al-Assad. Segundo a cara branca, os dois concordaram em manter contatos para falar sobre o assunto. Mas, apesar de pressões domésticas para uma intervenção militar, Obama deixou claro que não tem pressa para atacar. O homem suspeito de ter enviado cartas com veneno ao presidente americano e a um senador do Partido Republicano se apresentou hoje à justiça. James Edward Dusky, do estado do Mississippi, foi preso no sábado. Ele é acusado de uso de arma química. Dusky negou qualquer envolvimento no caso e disse que vai cooperar com as investigações. Na semana passada, outro suspeito acabou sendo liberado pela justiça. Foram divulgadas as primeiras de maio do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, em quase um ano. Mandela recebeu a lista do presidente do africano, Jacob Zuma e de outros líderes políticos. Ele se recupera do terceiro problema de saúde em quatro meses. Uma que não uniu que se obrigou a ficar internado por dez dias. Mandela tem 94 anos. Depois do par de três décadas de prisão, foi presidente entre 1994 e 99 e ganhou o Nobel da Paz pela luta contra a segregação racial. Morreu de pneumonia ontem à noite em São Paulo o músico, poeta e cientista Paulo Vandolini. A despedida foi discreta, mas não faltaram os amigos da ciência e os companheiros da mídia. Paulo Vandolini se apaixonou pela biologia ainda menino, durante um passeio de bicicleta no Instituto do Tantã. Formou-se médico, mas queria mesmo era estudar répteis e anfílios. Foi para os Estados Unidos e rodou um toro em zoologia na Universidade de Harvard. E realizou um sonho. Eu queria trabalhar no Brasil, este era o melhor museu que tem tanto no Brasil e eu queria trabalhar aqui. Mas este palco extremo também tinha outra paixão. Paulo Vandolini nunca estudou música, mas gostava de ouvir rádio, de andar pelas ruas de São Paulo, de sentar nos bairros. Esses hábitos me deram os temas favoritos. A inteligência e a alma de poetas fizeram o resto. A inteligência e a alma de poetas fizeram o resto. Quando quem disse cansado, Vandolini intercorreu o Brasil e escreveu pelo menos 30 novas espécies. Doou sua biblioteca para luz e ajudou a criar essa peste. Uma das principais instituições de fomentos, a pesquisa do país. Então, ele tinha uma unidade dentro dessa diversidade. União perfeita entre ciência e arte, que deu a última composição. Então, ele pediu. Quando eu for, eu vou ser pena, pena vai ser solicitada. Quando eu for, eu vou ser pena, pena vai ser solicitada. A seguir, a crise entre o Congresso e o Supremo... O ministro Gilmar Lêndios, do SPF, se reúne com os presidentes do Senado e da Câmara, após o seu estado. O ministro Gilmar Lêndios, do SPF, se reúne com os presidentes do Senado e da Câmara, após o seu estado. O ministro Gilmar Lêndios, do SPF, se reúne com os presidentes do Senado e da Câmara, após o seu estado. Foi ministro da Justiça do governo de José Sarney, que defendeu direitos iguais para os filhos que nasceram fora do casamento. Em 1992, conduziu a ação que levou a cassação dos direitos políticos do ex-presidente Fernando Polo. Entre dois, salvamos ao seu livro de memória, código da vida. O ex-presidente Sarney falou da personalidade do amigo. São Paulo, por exemplo, um dos maiores brasileiros do nosso tempo. E, talvez, uma das mais populantes de inteligência do país. São Paulo Ramos sempre que esteve ligado ao Prodócio, cidade paulista, onde nasceu, que viveu parte da juventude. E ser enterrado aqui, no comitério de Prodócio, é o desejo do ex-ministro da Justiça. São Paulo, por exemplo, falava, gente, ministro de silêncio. E que Deus, o inimigo, respire o ágil do Prodócio, eu sei se você fica mais inteligente um pouco. A semana começou em Brasília com uma tentativa de expriar os ânimos entre o Legislativo e o Judiciário. Mas uma comissão no Congresso, subendidas para delimitar a atuação dos três poderes. A reportagem, publicada no jornal Folha de São Paulo, mostra que, em julho do ano passado, às vésperas do começo do julgamento do Mensalão, o então presidente da Câmara, Marco Maia, do PT, criou a Comissão Especial de Aprimoramento das Instituições Brasileiras, a perdido do então líder da bancada petista, Paulo Teixeira. A comissão foi instalada em novembro, após a condenação de petistas no processo. Oficialmente, a comissão tem como objetivo apresentar propostas para delimitar claramente o papel de cada um dos três poderes. Cerca de mil projetos sobre o assunto estão em tramitação. Mas, segundo o deputado Marco Maia, não há intenção de restringir a atuação dos judiciais. Não há nenhum interesse de delimitar poderes. Se cada um fizer o seu papel, cumprir com as suas prerrogativas, já tem poderes que sobra para todo mundo. Entre as propostas, o Estado fixa mandato de sete anos para os futuros ministros de tribunais superiores. Hoje, o cargo é vitalício. Especialistas e parlamentares de oposição criticam o que vêem como um ataque aos judiciários. Qualquer atitude, qualquer iniciativa, no sentido de limitar a atuação do Estado democrático de direito, das instituições democráticas, isso é muito ruim. Há sem dúvida que fragiliza a democracia. Você pode tentar discutir um melhor relacionamento, mas não vim com ideias como essa. Depois de uma semana de crise, hoje, os presidentes do Senado, Renan Calheiros e da Câmara, Henrique Eduardo Alves, fizeram um encontro à porta fechada com o ministro Gilmar Mendes para falar sobre o embate entre os poderes. Gilmar Mendes vai pedir à Procuradoria-Geral da República um parecer sobre a decisão liminar que tomou e vai remeter o assunto ao plenário do Supremo. Renan Calheiros disse que não há crise entre os poderes e que a conversa foi amistosa. A bola está no chão, a coisa está distensionada. Nós estamos satisfeitos. O ministro Gilmar foi gentil, defendeu seus pontos de vista. Nós defendemos os nossos pontos de vista e a conversa continua. O presidente da Câmara anunciou que vai propor projetos para que qualquer proposta de mudança na Constituição seja aprovada por votação nominal e não simbólica, como aconteceu na votação da proposta que submete decisões do Supremo Tribunal Federal ao Legislativo. E foi um dos motivos que levaram à crise. Vamos determinar o que é possível fazer, não deixar nem o ruim do que é importante permanecer a reeleição, as relações que têm que ser respeitadas, incalculadamente respeitadas, passo a passo, judiciais e legislativos. Além do trabalho da nova comissão, o dep. Marco Maia também está acolhendo assinaturas para uma proposta de emenda à Constituição que impede que a decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal sozinha suspenda os efeitos de leis ou de emendas à Constituição aprovadas pelo Congresso. São necessárias 171 assinaturas. Bom, então, no nosso canal termina aqui. Você terá outras notícias no Jornal da Globo logo depois de tela quente. Uma boa noite para você. Uma boa noite até a mahã. 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 Obrigado.